Onde está o sapato do comandante? Sumiu. Sumiu? Mostrade de encontrá-lo, senão você também vai sumir. Ouviu? Mas, Targento, o senhor compreende. Basta de conversa! Vá procurar o sapato! Pra que que eu fui encomendar o serviço a esse patraco? Pra que, meu Deus? Vá procurar o sapato! É novo aqui, não é? Sou, mas estou aqui por engano. Eu também estou. Duro? Claro que sim! É uma injustiça o que fazem com a gente aqui. Uma verdadeira perceição. Eu também acho. Mas isso não fica assim, não. Meus embaixadores vão conseguir a minha liberdade. Embaixadores? Sim, sim, meus embaixadores. Então não sabe com quem está falando? Não. Com o rei de Portugal. Vem cá. Não liga para aquele cara que vive dizendo que é o rei de Portugal. É meio... Você compreende? Desequilibrado? Coitado. Tenho raiva desses camaradas que vivem com manias de grandeza. Quem é ele para se titular o rei de Portugal? Com que direito se aposta a si desse título? É mesmo. Você não tem mania nenhuma, tem? Claro que não. Quem sou eu para ter essas coisas? Meu lugar não é aqui. Eu logo vi. Meu lugar é numa garrafa. Garrafa? Claro. Não olhou bem para mim? Então não viu logo que eu sou uma tampinha de cerveja? Tampinha? Com licença. Era só isso, sargento Raimundo. Com licença, comandante. Um momento, sargento. Aproveite e leve este meu coturno para dar um jeito. Os pregos que estão me incomodando. Pois não, meu comandante. Para abraçar o trabalho? Não posso ficar assim. Com licença, comandante. Estou duro. Tudo acontece com esse cara. Também se meteu na lancha e não saiu mais com medo do gira. Está horrível, né? Eu uma vez encontrei um louco pela frente. Olha, numa bola. Daqui a pouco você vai dizer que já foi novo também. E eu não duvido. Com você não se pode conversar. Também? Só diz as neiras. E eu não posso dizer as neiras. Agora o ventilado pode? Pode sim. Quanto mais agora que vai representar nosso pelotão no show dos cusileiros na base. É. Gênesis, sargento, vem aí. Mais trabalho, menos conversa. Você aí, ô, vinte e nove. Eu, sargento? Você sim. Você não disse que é sapateiro? Sim, não. Sapato de comandante. Vê os pregos nele. Dá um jeito nisso. Vinte e nove. Muito cuidado com os bates, hein? Vamos. O artista voltou a ser sapateiro. Deixa o vinte e nove em paz, hein? O artista voltou a ser sapateiro. Será por si? Com licença, comandante. O mobilhante está acabando de chegar. Mobilhante? Aqui. Deve ser alguma inspeção de surpresa, comandante. Tenho que ir recebê-lo. Comandante, o seu coturno? É mesmo. Meu coturno foi levado para o pequeno conserto. Agora não há tempo a perder? Imediato. Me dê o seu. Me dê o seu. Vamos, vamos. Depressa. Aí não há tempo a perder. Está apertado, não é, comandante? Faz mal, é você mesmo. Com licença, imediato. O comandante não está? Não. Vai receber o alminente que chegou de surpresa. O alminente está aqui. Está? Eu não faço ficar assim, não é? Não há tempo. Está. Está. Eu tenho que ir ao contorno. Você é um imediato? Passou. Eu tenho que ir ao contorno. 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 Ué, já acabou com o serviço? Sargento, olha aqui, eu botei o sapato, não sei aonde, o que aconteceu com o sapato? Apareceu. Onde está o sapato do comandante? Sumiu. Sumiu? Mostrar de que encontrá-lo, senão você também vai sumir, ouviu? Mas, Sargento, o senhor compreende. Basta de conversa, vá procurar o sapato. Para que que eu fui encomendar o serviço a esse patraco? Para que, meu Deus? Vá procurar o sapato. Quer ver que essa bomba vai estourar na minha mão? Não estranhe muito a minha visita de surpresa, Carvalho. Gosto de observar o trabalho de moldagem dos nossos recrutas. Aliás, já tive a ocasião de fazer elogio ao seu esforço na organização desse centro de treinamento. Obrigado, almirante. Estamos fazendo o possível. Vossa Excelência poderá sentir bem de perto os grandes obstáculos que precisamos receber. Feito alguma coisa, Capitão? Eu? Nada, Excelência. Nada. É curioso. Deu-me a impressão de andar com dificuldade. Impressão, almirante. Impressão. Vamos. Puxa, rapaz. Parece que viu um fantasma. O sapato do comandante sumiu. Sumiu? Evaporou. E se eu não encontrar a butina de volta, o comandante esfala o sargento. O sargento vem e esfala eu. Onde é que você deixou o sapato? Só que eu sei lá. Será possível que tudo de ruim te aconteça? Olha, vamos ajudar o 29. Vamos procurar o sapato. Ei! Encontrei o sapato. Onde é que está? Olha, não é aquele ali? Como é? É esse ou não é esse? Só esse o seu lado. Isto aqui vai ser uma lição para o senhor. No futuro, caderá ter mais cuidado com as coisas que não lhe pertencem. Entendido? Só sairá daqui quando consertar todos esses cabatos. E vamos trabalhar depressa, ouviu? Ande homem! Depressa! Eu disse depressa! Vamos! Mais depressa! Mais depressa! Mais depressa! É de manhã vou trabalhar! Tchau! Tchau! Tchau!